Outra coisa que tem na postura de vocês aí, galerinha, na página 23, é um negocinho chamado Gentive Case, que é bem simples. É aquele apóstrofe S que a gente coloca no final do substantivo, né, seja ele próprio ou substantivo comum, que vai dar a ideia de posse, beleza? Ou seja, o substantivo subsequente a ele vai pertencer a essa pessoa. Então, é um exemplo bem simples, gente, tipo, Bob's Book. Isso quer dizer que o quê? Que o book pertence a quem? Ao Bob. Então, de modo geral, a gente vai colocar o apóstrofe S, beleza? Isso é substantivos comuns. Já os substantivos no plural que terminam em S, por exemplo, Kids. Então, Kids Toys. Os Toys das Kids. Então, o que acontece? Quando é um substantivo simples no plural terminado em S, a gente coloca só o apóstrofe. Se for um substantivo simples no singular terminado em S, vai, por exemplo, Actress. Ele já termina em S, mas não tem problema, ele está no singular. Esse aqui está no plural. Então, no singular, apóstrofe S nele. Actress is house. Se eu tiver o caso aí de mais de um sujeito, por exemplo, Bob and Ted's house. Se eu quiser especificar cada sujeito tem o seu, a sua house, nesse caso, vai ser Bob's and Ted's house. Ou seja, tem uma house que pertence ao Bob, tem uma house que pertence ao Ted, beleza? Se o, se a house, o substantivo lá no final, pertence a todo mundo, pode ser dez pessoas, pode ser duas, pertence a todo mundo, só o último vai receber o apóstrofe S. Por exemplo, podemos ter Bob and Ted's, um lugar aqui de vermelho, Ted's houses. Então, nesse caso, implica que as houses pertencem tanto ao Bob quanto ao Ted, beleza? Não é cada um com a sua, não. Tranquilinho, galerinha? Essa é uma parte importante.